Aí galera que curte engenharia clínica, eu estou fazendo esse vídeo para falar rapidamente sobre recall e para pedir uma ajuda de vocês na pesquisa que está aqui embaixo. É o seguinte, milhares de recalls, alertas, notificações e ações de campo são realizadas no mundo inteiro. Basta pesquisar no site do FDA, no site do AMHRA na Inglaterra, na Anvisa, vocês vão perceber que todos os dias tem uma notificação relacionada ou equipamento médico ou reagente ou produtos para aplicação de diagnóstico in vitro, por exemplo. Então se você é um profissional da engenharia clínica ou um profissional de assistência que tem interesse em contribuir com esse tema, responde a pesquisa que está aqui abaixo, é rapidinho e a gente vai divulgar esse resultado aqui mesmo onde você está recebendo essa notícia, ok? Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho